Você é psicólogo, terapeuta e se interessa por uma abordagem mais corporal, que permita sair de uma forma de trabalho mais analítica, mais interpretativa? Então, vamos falar dois minutos dos benefícios e que pode se traer o Rofing como método terapêutico centrado no corpo. No Rofing, a gente vai se centrar na experiência da pessoa, do seu corpo, no aqui e no agora. E a partir dessa experiência da pessoa, do corpo no presente, a gente vai, desde a construção sensorial de como ela percebe o seu corpo, a gente vai trabalhar no esquema corporal. E se isso virar mais consciente, a pessoa vai transformar a imagem corporal, como que ela percebe o corpo dela, como que ela representa o corpo dela. E isso, claro, é o fundamento mais sensorial, o sustrato mais somático do eu, da personalidade. Então, se a gente consiga mudar isso, já vai dar uma base diferente para a pessoa, como ela é e como ela se relaciona com o entorno. Além disso, a gente vai trabalhar também, de uma forma bem estruturada, no sistema nervoso, que é o sustrato biológico da relação entre o indivíduo e o ambiente. Então, através do trabalho no sistema nervoso, a gente vai influenciar, afetar como que a pessoa se percebe a ser mesma e como se relaciona com o ambiente, o entorno. Então, para isso, a gente vai trabalhar com a percepção, percepção do corpo, percepção do espaço, percepção do movimento. E o trabalho pela fáscia também não só vai liberar tensões e permitir mais possibilidades de movimento, mas também vai estar em contato com o sistema nervoso autônomo e todos os mecanismos involuntários de regulação do nosso corpo. E essa é uma outra entrada nessa experiência central que o Rolfi tem, que é a do como o corpo se organiza na gravidade e como a pessoa experimenta isso no aqui e no agora. E a partir dali, a gente amplia, potencia e cria novas possibilidades para essa pessoa se perceber, se sentir e se relacionar diferente consigo mesma e com o entorno. Se você está interessado em conhecer mais, pode entrar em contato com a associação. Eu sou José Garcia, rolfista e psicólogo. Obrigado. Obrigado.